E pela primeira vez, observadores internacionais participaram do teste público de segurança das urnas eletrônicas. Os representantes eleitorais estrangeiros foram recebidos pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Ele deu as boas-vindas, salientou o grande número de candidatos nas eleições brasileiras e ressaltou a importância do interesse internacional no processo eleitoral brasileiro. Eu fico muito satisfeito de termos também agora a presença desses expertos nesse teste de segurança do sistema de votação eletrônica. Podemos não só divulgar as suas potencialidades, as suas virtualidades, a sua consistência, mas mostrar que temos todo o cuidado para que o sistema seja realmente íntegro e seguro. O presidente também falou sobre a modernização com a biometria e a redução de possíveis fraudes. O TSE, mas a justiça eleitoral como um todo, faz parte daquele nicho do Brasil que dá certo. Eu acho que nós devemos nos irmanar no sentido de divulgarmos isso de maneira bastante intensa. Essa é a primeira vez que os observadores internacionais acompanham os testes no Tribunal Superior Eleitoral. Eles são da Argentina, México, Zâmbia e da Organização dos Estados Americanos. O TPS 2017 está na quarta edição e tem quatro investigadores individuais e mais três grupos que tentam executar ataques ao sistema eletrônico de votação para reforçar a segurança de qualquer vulnerabilidade que seja encontrada. Para a representante argentina, a visita ao Brasil foi uma forma de trocar informações importantes para que o sistema seja o espelho para as eleições na América Latina. Essa possibilidade de participar neste teste de segurança enquanto funcionamento das urnas eletrônicas, reitero, para nós é sumamente importante.